Para que situações clínicas você indicaria os diferentes tipos de agentes cimentantes existentes no mercado? Na realidade, hoje, a gente tem aí uma gama bastante grande de materiais ou de agentes cimentantes específicos, né? Para a odontologia, desde os mais tradicionais, fosfato de zinco e cimento de onómbro de vidro. Hoje, a gente tem os cimentos resinosos, que podem ser tanto de presa dual como presa química. E hoje, também, a gente está tendo um direcionamento dos cimentos autocondicionantes, em que você não tem que fazer nenhum tipo de tratamento na peça e nem no remanescente, né? Tipo o Nissen, que é um cimento em que você pode estar utilizando, é um cimento autocondicionante, e você pode estar utilizando em umas mais variadas situações. Geralmente, para núcleo metálico fundido, a gente faz a cimentação convencional, ou fosfato de zinco ou ionômbro de vidro, para a cimentação. Sem maiores problemas, não tem necessidade de fazer cimentação adesiva, senão você tem, vamos dizer assim, uma técnica muito mais complexa, mais demorada, mais de custo maior, para o profissional. Você tem que ter o sistema adesivo, agente de cimentação, etc. Então, geralmente, no núcleo metálico, você faz uma cimentação convencional. Quando você vai trabalhar com um pino estético, um pino de fibra de vidro, de fibra de carbono, nessa situação, a gente tem dois tipos de pino. Você tem o pino sulcado e o pino liso. Este pino sulcado, em semelhança a um pino pré-fabricado metálico, que apresenta retenções mecânicas em toda a sua extensão, nessa situação, a gente prefere também fazer uma cimentação convencional, ou com fosfato de zinco ou com ionômbro de vidro. Por quê? Pela facilidade do procedimento. Agora, eventualmente, se vocês fizerem a opção por um núcleo, um pino liso de fibra de vidro, ou mesmo de fibra de carbono, daí sim você tem a necessidade de estar realizando uma cimentação adesiva. E, consequentemente, essa cimentação adesiva, você vai necessitar, primeiro, fazer o condicionamento intracanal radicular, lavagem, secagem, aplicação do primer, aplicação do adesivo, secar, remover o excesso com um cone de papel absorvente. E isso, quando você faz uma cimentação adesiva, é de extrema importância que você trabalhe, ou que você utilize, um adesivo de três passos. Condicionamento ácido, primer, e depois um frasco do adesivo, separado, tipo spot bone, multipurpose plus. Por quê? Porque, numa cimentação adesiva, tanto com um núcleo de preenchimento, ou mesmo com uma restauração indireta de porcelana, nós temos o problema do pH do sistema adesivo. Então, se você tem um adesivo de frasco único, mesmo um autocondicionante, a superfície do adesivo, quando você hibridiza o canal radicular, ele vai ter um pH ácido. E esse pH ácido, ele inibe a porção resinosa química, a fase química do cimento resinoso, porque ele inibe que o peróxido de benzoíla reaja com a amina terciária. E, consequentemente, você tem uma inibição, uma área de inibição, uma linha de inibição da polimerização do núcleo do cimento resinoso. Por isso que alguns profissionais, muitas vezes, eles relatam que o conjunto pino com o agente cimentante, ele se desloca totalmente do preparo. Isso em decorrência do quê? Dessa inibição da fase química, da polimerização da fase química do agente cimentante resinoso dual, ou resinoso químico, de polimerização química, dentro, naquela interface da área do sistema adesivo, da região do sistema adesivo, com a interface ao cimento resinoso dual. E isso, você vai ter uma inibição dessa polimerização e, consequentemente, você pode ter um sucesso. Agora, quando você trabalha, por exemplo, com o Unicen, daí já é um procedimento mais simples, que é um cimento de onombro de vidro reforçado por resina, ou uma resina reforçada por onombro, a gente não sabe realmente qual que é a composição, qual que é a denominação mais adequada, mas é um cimento alto adesivo, que, eventualmente, você elimina as fases de condicionamento ácido, aplicação do sistema adesivo intracanal radicular, que, consequentemente, é um procedimento relativamente bastante complexo e de difícil controle, porque você não está enxergando, você não sabe qual a quantidade de umidade para você determinar se aquela dentina está úmida ou não, se você tem um excesso de primer, um excesso de adesivo intracanal radicular. Então, tudo isso daí acaba complicando. Então, eventualmente, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma cimentação convencional, com um cimento de fosfato de zinco ou de onombro de vidro, a gente faz essa opção através da utilização de um pino de fibra ou de fibra de carbono ou de fibra de vidro, que tenha retenções mecânicas, ou mesmo um pino metálico, que funciona muito bem também. Alguns autores recomendam a utilização de núcleos de fibra e cimentação adesiva como forma de reforçar o remanescente radicular. Qual o seu ponto de vista sobre esta afirmação? Na realidade, a gente tem, quando você vê os trabalhos em termos de resistência à fratura do remanescente, é lógico que se você tem um pino de fibra de vidro que tem uma elasticidade mais menor do que um pino metálico, tanto um núcleo metálico fundido como um pino pé-fabricado metálico, você tem talvez aí uma distribuição melhor do estresse ao longo do canal radicular. Agora, a gente observa, por exemplo, tem um trabalho no departamento, a gente tem um controle de mais de 20 anos de casos clínicos de dentes anteriores que foram feitas a cimentação de pino metálico, que a gente teve uma fratura de 22 casos. Então, é uma quantidade bastante pequena, cerca de 5% que você teve uma fratura. Nós utilizamos os pinos metálicos pré-fabricados como forma de núcleo de preenchimento por muito tempo e a gente não tinha tanto problema assim em termos de fratura. Então, é lógico que você pode ganhar num aspecto, só que você perde em outro. Porque muitas vezes, quando você faz a força na região da coroa ou da reconstrução, geralmente, quando você tem um pino de fibra de vidro, geralmente, ele tende a falhar ali na região cervical ou você tem o deslocamento do material do preenchimento. Então, na realidade, são duas opções de tratamento que funcionam muito bem. Então, talvez aí, eu acredito que por você utilizar um pino metálico, um pino de fibra de vidro, você vai estar evitando uma fratura de um remanescente radicular. A não ser que você tenha, naqueles casos de pacientes que foram submetidos ao tratamento doodôntico muito cedo, você tem pouca espessura de dentina remanescente, daí a gente poderia estar pensando não só no pino de fibra de vidro, mas também fazer um deforço interno daquela raiz com resina composta, para você não trabalhar principalmente com um núcleo metálico, com um diâmetro muito grande e uma pouca espessura de dentina remanescente no canal radicular. E a gente deve pensar também, que quando você faz a opção ou o planejamento da utilização de um pino intracanal, o núcleo de preenchimento na região anterior e na região posterior, eles têm uma forma de ação um pouco diferente. Na região posterior, o pino intracanal vai ser exclusivamente para te dar retenção e estabilidade ao núcleo de preenchimento. Enquanto que na região anterior, daí sim ele vai aumentar a resistência à fratura da coroa, diferente da região posterior. Na região posterior, você fazendo o núcleo, o pino intracanal e o núcleo de preenchimento, geralmente você tem que recobrir aquelas fústulas, senão você corre o risco de ter a fratura. Diferentemente na região anterior, quando você faz a colocação de um pino num movimento de protrusão, esse pino vai evitar que você tenha a fratura da coroa.